Enquanto uns copia, nós cria, até dois mil e noventa, tô te vendo hein Eu peguei a minha F, e mandei lavar primeiro E desintocuei, na sequência já testei o freio Ou chamei de primeira, nem deu graça, então sobe a segunda Quando eu joguei a terceira, as vagabunda já hip na bunda Quando eu chamei de quarta, avistei uma cinderela Ela viu o neguinho trajado de opina F, e o meu foguetão, acabou reconquistando ela Empinei de quinta, é o toque dentro da favela Empinei de quinta, é o toque, é o toque, é o dão do toque Então segura aqui no menor, ou que eu vou ralar A garupa hoje sem dó E nessa ralada, foi mais de cinquenta mil Trinta na garupa, e vinte na bunda, que nós investiu Trinta na garupa, e vinte na bunda, que nós investiu Trinta na garupa, na garupeira Alô MG, W7 na voz Eu peguei a minha F, e mandei lavar primeiro E desintoquei, na sequência já testei o freio Eu chamei de primeira, nem deu graça, então sobe a segunda Quando eu joguei a terceira, as vagabunda já empinavam Quando eu chamei de quarta, avistei uma cinderela Ela viu o neguinho trajado de opina F, e o meu foguetão, acabou reconquistando ela Empinei de quinta, é o toque dentro da favela Empinei de quinta, é o toque É o toque, é o toque É o dom do toque Então segura aqui no menor O que eu vou ralar, a garupa hoje sem dó E nessa ralada, foi mais de cinquenta mil Trinta na garupa, e vinte na bunda, que nós investiu Trinta na garupa, e vinte na bunda, que nós investiu Trinta na garupa, na garupeira Alô, MG, W7 na voz Vai, caralho